Esses dias eu estava na academia e vi uma pessoa comentando Eu amo rotina, não sei como alguém consegue viver sem rotina Enquanto uns amam, outros odeiam Tem pessoas que dizem, rotina não é de Deus Imagina, fazer todos os dias a mesma coisa Isso me parece um tanto quanto monótono, muito chato isso O fato é que todos nós repetimos padrões de comportamento Temos rituais diários, queira você ou não Todos os dias você tem o hábito de colocar soneca? Todos os dias você sai atrasado? Assiste novela todos os dias? Ou então gosta de trabalhar sem planos, sem agendas E chega no trabalho e pensa Por onde eu começo? Tenho tanta coisa para fazer que eu nem sei por onde começar Se você passa por isso, então você tem uma rotina Todos nós temos essas repetições, temos rotinas O fato agora é saber se a sua rotina é do bem ou do mal Por exemplo, ter uma rotina do mal significa Acordar cedo Meditar E malhar Todos os dias Academia Depois cumprir tudo aquilo que você colocou na sua agenda E ainda No final do dia Vai ler um livro Estudar Fazer um curso Olha, esse negócio de ter agenda De ter esse tal de disciplina aí Parece que escraviza as pessoas, não é mesmo? Isso aí pra mim é rotina do mal Claro que não Ser escravo dos seus vícios Ser escravo das suas vontades próprias Independente do resultado que isso vai te gerar no final das contas Isso sim é rotina do mal Vai por mim Tati Mas não é muito melhor viver com adrenalina Viver com emoção Tipo isso aqui, ó Você repete o soneca três vezes Acorda desesperado Cai da cama, já tá atrasado Pega a primeira roupa que você vê Porque você não escolheu a noite anterior Então você tem que escolher agora E meu Deus, é a primeira que vê mesmo E aí você já vai pensando Que desculpa que eu vou dar pro meu chefe De novo chegando atrasado Vou ter que ser criativa, hein? Se for mulher, faz a maquiagem no carro mesmo Enquanto come o pão que era de ontem E o segredo é esse É fazer muitas coisas ao mesmo tempo É ser multitarefa Porque, ó Isso aí é que funciona Isso que dá certo A gente só não entende Por que a lei de Murphy Ela é meio fatal nesses momentos Já percebeu? É nessas horas de atraso total De pânico geral Que no trânsito Tudo congestiona Você muda de fila Aí a sua fila fica mais lenta E todas as lesmas Resolvem aparecer no trânsito Naquele mesmo dia Naquele mesmo horário Depois fala pra gente Que a gente pode ficar estressado Não pode brigar no trânsito Mas como que faz? O trânsito não anda Ele é o culpado De chegar atrasado no trabalho E nessa rotina Por você não ter agenda Gostar de aventura E emoção mesmo O que você faz? Você chega no trabalho E finge que está trabalhando Porque você não sabe nem por onde começar Tem tanta coisa pra fazer Não tem agenda Não tem plano Então você fica ali fingindo Que está trabalhando Pra disfarçá-lo Pegar mal pra você Perante o chefe E os colegas do trabalho E quando a gente enfrenta Muita adrenalina Muito estresse A gente quer uma fuga Tem aquele que a gente chama De esparecer Eu preciso esparecer Então chega um momento Que você trava ali no trabalho Não consegue mais pensar Não consegue mais refletir O que você vai fazer? Bora pras redes sociais Deixa eu ver o que está passando Aqui no Porta dos Fundos E depois de ficar uma hora Vendo a vida dos outros Nada que interessa Aí você fala É, agora eu tenho que trabalhar Mas já está na hora do almoço Meia à tarde A gente vê o que faz E as 18 horas? Ah, as 18 horas É a hora de correr pra casa Porque agora Vai entrar a melhor parte do dia É aquele mix De Netflix Seriados Novela Videogame E tudo que tem direito, né? Afinal O dia foi muito exaustivo Pra gente fazer uma coisa Mais séria Produtiva Não Eu preciso Descansar Relaxar Pro dia de amanhã O único problema É que é tão viciante É tão prazeroso Esse negócio De Netflix Por exemplo Que é aí Quando eu vejo Meu Deus Três horas da madrugada O que significa? O ciclo vai se renovar E amanhã Cuidar atrasado mesmo Porque é Dormir três horas da manhã E olha Quando eu falo Que eu estou sem tempo As pessoas não acreditam Estou indo dormir Três horas da manhã Que horas Que eu vou fazer um curso? Que horas Que eu vou ler um livro? Eu não tenho tempo Mas o melhor de tudo É a esperança, né? Essas pessoas falam assim Mas eu tenho esperança De que um dia Eu vou ter mais tempo Vou ter tempo pra estudar Vou ter tempo E querer ler um livro Um dia Quem sabe Eu vou ser uma pessoa Mais produtiva Não vai ser agora Mas um dia Academia? Sim Um dia Vou ter tempo Aí essa pessoa É demitida do trabalho Passa realmente A ter todo o tempo Do mundo Pra fazer essas coisas Só não vai fazer Porque Que agora Falta motivação, né? A pessoa tá abalada Emocionalmente Não vai ter condições De fazer tudo isso Então vai continuar Sem fazer Sem emprego Sem tempo E sem dinheiro Às vezes até com tempo Mas sem dinheiro Já era E aí? Com qual das duas rotinas Você se identificou? A questão é Já que é pra ter rotina De qualquer jeito Que tal escolher Ter uma rotina De realizações? O bem e o mal É como o mocinho E o vilão Dos filmes, sabe? No início Você acha que o vilão É um amor Ele é o melhor Que existe Até você descobrir Que ele quer acabar Com você Já o mocinho Às vezes ele parece Sem graça Sem sal Mas o final É sempre feliz E nessas horas Que eu tenho que escolher Entre a rotina do bem E a rotina do mal Eu sempre me lembro De uma frase De Jim Rohn Que diz assim Existem dois pesos Na vida O peso Da disciplina E o peso Do arrependimento A disciplina Pesa gramas Ao passo que O arrependimento Pesa toneladas E aí Cabe a você Escolher Qual dos dois Pesos Você quer carregar O peso da disciplina É um pouquinho mais leve Mas pesa Ou o peso Do arrependimento Sabe aquela síndrome Do se Ai Se eu pudesse Voltar no tempo Se eu pudesse Fazer diferente Se eu tivesse Outra mentalidade Naquela época Evite essa síndrome Porque é um peso fatal Me conta aqui Nos comentários Quais são as rotinas Do bem e do mal Você tem visto Muitas pessoas Cometerem Aqueles hábitos Que se repetem Sabe Me conta aqui E você quer saber Sobre uma rotina do bem Estudar E aprender Todos os dias Essa sim É uma rotina do bem Se você já está aqui Isso significa Que você já tem Uma rotina do bem E pra ficar ainda melhor Se inscreva Na Masterclass Mais inteligência produtiva Já se inscreveu? É só clicar no link Que está aqui Na descrição Desse vídeo E garantir A sua participação Lembrando É um evento De uma semana Totalmente gratuito E online Você vai poder assistir De onde você estiver Quantas vezes você quiser Desde que seja Dentro dessa uma semana E o que você vai descobrir Nessa semana? Como ganhar mais tempo Mais dinheiro E mais saúde Para conseguir realmente Ter uma rotina De realizações Clique aqui no link Que está na descrição Desse vídeo E eu te espero lá